E aí, pessoal, vou falar desse filme de terror psicológico que tá muito em alta agora, mas ele é de 2021, que é Speak No Evil. Speak No Evil, que significa mais ou menos, tipo, não fale, alguma coisa assim, em inglês. Esse filme, ele é um filme dinamarquês muito pesado, muito forte, que fala sobre a passividade do ser humano. Então, esse casal, eu vou falar assim, casal holandês e casal dinamarquês. A gente tem esse casal dinamarquês que é bem, assim, mais fechado, tem ali a filhinha Agnes deles e tal, e eles são mais na deles, mais reclusos e estão passando férias lá na Toscana. Só que eles encontram esse casal holandês que é despachado e tal, e o cara começa, né, a virar amigo, começa, e eles não sabem dizer não. Então, tudo eles vão aceitando, vão aceitando, passam ali umas férias com eles, ok, cada um vai lá pro seu estado, país, né. E aí, eles recebem uma carta em casa dos holandeses, chamando eles pra passar um final de semana, que o filhinho deles gostou muito da Agnes, enfim. Só que aí, começa a acontecer várias cenas muito perturbadoras e sufocantes, e elas, assim, vão acontecendo, e eles vão deixando, vão deixando, e tu pensa, meu Deus, diz que não, xinga eles, bate neles, e eles vão aceitando aquela situação absurda que tá acontecendo. Eles tentam sair, mas ao mesmo tempo eles voltam, porque parece que eles sabem, e aí, ele até que tem, o Bjorn, que é o homem lá dinamarquês, ele tem uma coisa, assim, que ele tenta resgatar nesse homem holandês, e ele tem, tipo, uma admiração, assim, porque ele é despachado, parece que ele gostaria de ser assim. É um personagem que tem mais camadas que os outros. Mas, gente, o que vai acontecer nesse filme, meu Deus, é realmente bem visceral a coisa, e é um mal, assim, que acontece, sabe? É uma coisa bizarra, então, não tem nada, assim, sobrenatural, é o mal do ser humano mesmo. Mas é um filme bem interessante, vale muito a pena assistir. Tchau, tchau.